É a tropa do gordão, caralho Tu desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce com o pirula dentro Sobe, sobe, sobe Sobe com o pirula dentro Os caras do movimento Hoje é o mole, nós joga dentro Tá com o filho mesmo Nós deixa de exemplo O hat lançou pra ela vai Muito sério mesmo Muito sério mesmo Muito sério mesmo Pede que eu te dou Eu também tô querendo Eu vou descendo Descendo DJ Ulay no comando Eu vou fazendo o movimento Eu vou descendo 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 eu vou descendo É bola com a pica dentro Com a pica lá dentro É bola com a pica dentro Com a pica dentro É bola com a pica lá dentro Com a pica lá dentro É bola com a pica dentro E aí DJ Ulay E aí DJ Ulay Linha de frente da topa do gordão né Só couro bravo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti